Pegou o Joel Pedro Luiz Gonzaga, vamos abrir para nós ver Pode comprar sem medo do mercado ali O salgado aqui, bem embrulhado 1968 ano Muito bom o LP, muito bem conservado, vale a pena Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, fez sucesso com o Humberto Teixeira e o Luiz Gonzaga, recomendo, aquele abraço Já curtindo o LP aí, Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira, chegou hoje